Não existe meia verdade, meia liberdade, meio direito ou meio respeito. Não existe meia democracia. O Brasil vive um momento político muito grave. Estamos prestes a perder uma das maiores conquistas que tivemos nos últimos tempos. A democracia. O PCdoB tem uma história de coragem, de luta, de resistência. E é isso que precisamos fazer. Resistir. Resistir contra esse golpe. E o que vamos fazer é defender o caminho escolhido pela maioria dos brasileiros nas urnas. O PCdoB tem coragem e não se cala. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Há dias que valem por anos na história de um povo. Nós brasileiros estamos vivendo dias assim. Um golpe contra a democracia está em curso. Ele não é um golpe contra um governo simplesmente. Ele é um golpe contra os seus direitos. Temer e Eduardo Cunha, os pais dessa farsa, querem o poder a todo custo. O possível governo ilegítimo desses dois, só para começar, ter o direito dos trabalhadores, diminuir as conquistas sociais, entrega o pré-sal para os estrangeiros. Não é de hoje que os golpistas vêm tentando derrubar o governo da presidenta Dilma. Em outubro de 2014, na primeira tentativa de golpe, exigiram a recontagem de votos. Em abril de 2015, não satisfeitos, os golpistas encomendaram pareceres de juristas para tentar derrubar a presidenta. Poucos meses depois, em julho de 2015, os golpistas mandaram pautas-bombas para o Congresso, dificultando a redução de gastos previstas do governo. Falaram em pedaladas, vazaram muitos áudios e usaram todo tipo de manobra sórdida para assumir o poder. Tudo isso para desestabilizar o país. Afinal, para os golpistas, quanto pior, melhor. Mas nada, nenhuma acusação se sustentou ou foi comprovada, porque não há crime de responsabilidade. O Brasil inteiro acompanhou a sessão da Câmara que aprovou o prosseguimento do impeachment. O que assistimos foi um grotesco espetáculo de um colunho encabeçado pela dupla Temer Cunha. Não houve debate sobre a denúncia. Vimos uma aliança formada para aplicar um golpe na democracia, e na presidenta Dilma, que não enriqueceu, não tem contas no exterior, nem é investigada por qualquer crime. Ao contrário dos golpistas, alguns até estampam manchetes de jornais com denúncias de envolvimento em corrupção e na Lava Jato. Você se sentiria bem governado pela dupla Temer Cunha? Temer diz no seu plano que o governo federal cometeu excessos criando programas sociais e ampliando beneficiários. Ou seja, ele está dizendo que o governo errou em aumentar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Acabar os gastos obrigatórios com saúde e educação. Acabar com a política de reajuste do salário mínimo. No plano, o Congresso decide se vai aumentar ou não os salários. Cortar benefícios da Previdência. Ou seja, você vai trabalhar mais para se aposentar. O plano inclui também a volta das privatizações. O governo repassa a infraestrutura e logística do país para a iniciativa privada. E a exploração do petróleo e do pré-sal serão entregues aos interesses estrangeiros. Esse não foi o projeto vitorioso nas urnas. E não é ele que vai construir o Brasil que todos querem. O projeto de Temer, se for vitorioso, não acaba só com a democracia, mas também com os direitos de quem trabalha. Por isso, o PCdoB está na luta contra o golpe. Nas ruas e na Câmara dos Deputados. Dizer que vai votar contra a corrupção, colocando Michel e Eduardo Cunha como presidente e vice, é de uma hipocrisia que não tem tamanho. Quando olha para cá, vê os cabras que já estiveram na veja, que estiveram no Lava Jato. O tribunal de acessão foi montado com o inquisidor à frente, seu Eduardo Cunha. É um partido que tem história, princípio, coerência, lado e coragem. O PCdoB vota não ao golpe. Em defesa da democracia, que é a que hoje está vivendo uma farsa dirigida por um réu de processo de corrupção no STF. Esse processo está se constituindo numa farsa. Eu digo não a esta vergonhosa fraude jurídica e falsa política. Nós somos madeira de leite cupino roi. E aqui o PCdoB vota por aqueles que tombaram pela democracia no nosso país. É por isso que eu voto não. É respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil. Do campo e da cidade que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção dizer, a luta apenas começou. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. A bancada do PCdoB na Câmara e no Senado sempre combateu projetos que tentam tirar os direitos do nosso povo. Nós defendemos as conquistas do Brasil e dos brasileiros. O Temer já falou que viveremos momentos de grande sacrifício. E sabe quem mais pagará essa conta? As mulheres. As mães que veem suas famílias sofrendo com a diminuição do Bolsa Família. As trabalhadoras que vão perder os seus direitos. As mulheres que perderão o sonho da casa própria com a diminuição do projeto Minha Casa Minha Vida. Eu, como mulher representante do PCdoB no Senado, votarei em defesa desses direitos conquistados. Agora, mais do que nunca, precisamos de você, da força da mulher. Vamos ampliar nossa participação na política. Vamos dizer não ao retrocesso. Vamos lutar contra quem sempre oprimiu e nunca deu vez às mulheres. Mobilizem-se, chamem seus familiares, seus amigos e juntas vamos dizer não ao golpe. Pela democracia, pelos direitos do povo, não vai ter golpe. Vai ter é coragem e muita luta. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. Nós do PCdoB queremos avançar construindo um país cada vez mais democrático. E vamos lutar contra esse golpe que querem dar na gente. Não vamos assistir parados a essa tentativa de golpe dos privilegiados. Vamos lutar com coragem, defender a democracia e as conquistas da classe trabalhadora. Independente de sua opinião sobre o governo, é preciso defender um bem maior, a democracia. Transforme a sua indignação em luta. Vamos para as ruas, contra o retrocesso e contra o golpe. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. Numa democracia, as pessoas podem divergir e se manifestar. Mas o presidente eleito pelo povo, se não cometeu nenhum crime, só pode ser trocado nas eleições marcadas da Constituição. Por isso, não podemos aceitar esse golpe disfarçado de impeachment, que tornou a política uma guerra. O que o Brasil precisa é de serenidade para enfrentar a crise e voltar a crescer. O que leva uma pessoa às ruas? Carregar uma bandeira, soltar a voz, defender seus sonhos. O que leva uma pessoa às ruas? Dizer não ao ódio, não à mentira, não à intolerância. E o que leva o PC do B às ruas? Não é um motivo nem outro, mas milhões deles. Milhões de rostos que depositaram nas urnas suas esperanças de um futuro melhor. Milhões de vozes que não se calam diante de tanta injustiça. Milhões de braços que dia e noite trabalham duro para fazer do Brasil um país mais forte. Milhões de olhos cheios de esperanças de que um dia, finalmente, verão o fim de toda desigualdade e todo preconceito. O que leva o PC do B às ruas? É o Brasil e seus milhões de brasileiros. O Brasil possui quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países vizinhos. Um espaço aéreo continental que cobre todo o nosso território e um oceano de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul. Para preservar esse patrimônio, o Brasil precisa de uma política de defesa que afirme nossa soberania, nossa integridade territorial e que proteja nossas riquezas naturais dentro do princípio de que para que o país seja pacífico, é preciso ser forte. Estamos construindo uma civilização empreendedora e criativa. Não podemos abrir mão dos direitos do nosso povo. Eu estou do lado da verdade, da democracia, da liberdade. Eu estou do lado do trabalhador, do sem terra, do sem teto, de quem ficou sem chão diante de tamanha injustiça. Eu estou do lado da mulher, do artista, da juventude, das diferenças. Eu estou do lado dos menos favorecidos, que foram as urnas que mostraram que, na verdade, são a maioria da população. Eu estou do lado do negro, do branco, do índio, do vermelho, do verde, amarelo e toda mistura de cor. Eu estou do lado do Brasil, do brasileiro, de quem não se cala nunca, de quem dizem alto e bom som, não ao golpe. E você? Dique lá, está. Participe no 1º de maio, junto ao PCdoB, do maior movimento em defesa da democracia e dos trabalhadores. Tudo para você é paz e desigualdade. Viva a democracia, a democracia, a democracia e a democracia. Obrigado. 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 Obrigado.